Você gosta de indicações de cremes leves e que dão definição para suas ondinhas? Vem comigo que hoje é a resenha do Seda Boom, apaixonadas por ondas. E aí gente, tudo bom? Hoje vamos falar desse digníssimo Seda Boom, apaixonada por ondas. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando qual creme que vocês queriam ver e o mais votado, gente, foi esse aqui, que é o Seda, apaixonada por ondas. Vou falar pra vocês tudo o que eu achei, as minhas considerações, os testes que eu fiz, que foram vários e tudo isso você confere agora. Então gente, segundo a marca, ele é um produto liberado, tem depotenol, tem água de coco e ele promete leveza e movimento. No caixômetro dele, gente, eu achei isso aqui genial. Ele é para as curvaturas 2A e 2B, então não é nem a 2C, gente, porque o 2C tem as ondas mais intensas, tende a ressecar mais e tem a probabilidade de usar cremes mais pesados. Apesar de ter curvatura 2A e 2B que aceita cremes mais pesados, o 2C normalmente aceita mais. Então, se você quer ver sobre as curvaturas, eu vou deixar aqui no card ou aqui na descrição também. Ele fala assim, ó, perfeito para você que quer ondas definidas e com movimento, sem pesar. Sua fórmula com depantenol mais água de coco define as ondas, reduz o frizz, deixando seus fios super hidratados e soltinhos para você arrasar. Diz que foi cocriado com as blogueiras e ele dá dicas aqui de como que você pode usar, quais finalizações. Uma delas é a dica do coque. Comigo não funciona muito porque o meu cabelo define mais que o 2A. Agora vamos para as minhas considerações, gente. Então, eu fiz vários testes com ele. Eu usei como pitagem, eu usei numa finalização preguiçosa, usei no squish to cold jeans, usei de várias formas para poder vir falar com vocês. Então, gente, ele é um creme bem levinho. Apesar dele ser mais denso, na hora que você põe ele na mão, por exemplo, se você for comparar com o The Ondas, ele é mais denso. Mas ele não pesa os fios, gente. Eu usei várias quantidades e eu não senti que pesa os fios. Ele dá aquele durinho de creme, mas é só você quebrar. Quando termina de secar, você vem quebrando ele e aí o seu cabelo fica definido e super soltinho, gente. Esse aqui é o resultado do Day After de um squish to cold jeans só com ele. E vai ter vídeo sobre a squish to cold jeans, eu tô falando aqui, né? Vai ter ou já teve? Vou deixar aqui no card se eu já tiver postado. Mas ele deixa o cabelo muito leve, muito definido. Olha isso aqui, gente. A squish to cold jeans, ela já proporciona isso, mas eu achei que ele ia ficar com frizz ou com menos definição por ser um creme leve. E muito pelo contrário, ele deu um resultado excelente. Além disso, eu também consegui Day Afters muito bons. Até o terceiro dia, ele tava impecável. As ondinhas estavam inteiras. Só que o meu cabelo começa a embolar, porque é o cabelo fino. Eu também senti o cabelo mais hidratado. Ele tem uma proposta parecida com o Seda Boom definição. Você sente que o cabelo tá mais hidratado nos outros dias também. Eu vou até fazer um comparativo, porque eu acho que eles são parecidos, mas tem algumas coisas que diferem. Se vocês quiserem esse vídeo de comparativo entre o Seda Boom definição e o Apaixonada por Ondas, já deixa aqui que eu vou fazer. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse creme é super levinho, tem um ótimo custo-benefício, vem uma quantidade muito boa, a embalagem é muito fácil, o preço é muito bom, eu paguei R$14,00 nele. E define o cabelo sem pesar, você não precisa ter essa preocupação de será que meu cabelo vai pesar, será que meu cabelo vai pesar. Se o seu cabelo for bem fino e realmente pesar com creme leve assim, aí eu já indico comprar e diluir na água, porque creme mais leve que isso, gente, é muito difícil de achar. Mas é isso, já se inscreve, gente, ativa as notificações para não perder nenhuma resenha de produtos para as onduladas. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Amém.